Gente, um tempo atrás eu abri um canal no YouTube, porque eu sempre tive, assim, esse dom, esse talento, essa vontade de interagir com as pessoas, de fazer algo pro público. E como eu sou evangélica, eu sempre tive, assim, dom, chamada pra pregar, louvar, mas eu nunca tive uma voz, assim, bonita, mas eu sempre gostei de adorar a Deus, sabe? Mas há muitos anos atrás me arrancaram essa oportunidade, e eu passei anos, eu passei anos, me fazendo pedidos, boletinho, enviando, e eu não recebia mais, eu não recebia mais oportunidade, e eu parei, eu nunca mais, eu era feliz. Quando eu a louvava, eu adorava, eu sentia muito a presença de Deus. Aí, veio a oportunidade, eu abri o canal no YouTube, mas eu achei muito difícil no YouTube, que as pessoas têm que se inscrever, compartilhar, e as pessoas só compartilham quando o vídeo é muito bom, pra visualizar, gente, o vídeo tem que ser o vídeo, tem que ser coisas muito boas, e eu não tenho essa capacidade pra isso. Aí, chegou a oportunidade, que eu tive no TikTok, e eu comecei a trabalhar no TikTok, fazer vídeos, eu comecei a fazer vídeos no TikTok, e eu recebi um número muito bom de seguidores, já com 5 mil, que é equivalente a 5K. Mas aí, pessoal, tem quase um mês que eu estou fazendo live, comecei a fazer live no TikTok, aí hoje, eles banem você, assim, por pouca coisa, você nem sabe. Às vezes acontece algo, assim, que você nem percebe, você tem que estar por dentro das normas, das meretrizes, de tudo. E hoje, pela manhã, antes de eu levantar da cama, eu comecei a ouvir uma pessoa que estava pregando o Evangelho, uma palavra muito bonita, e eu quis compartilhar com as pessoas na live. Foi quando eu abri a live, foi quando eu abri a live, e deixei as pessoas ouvirem aquele vídeo. Aí, em poucos segundos, a minha live escureceu, e veio a mensagem, você foi banida por 24 horas. Tudo bem, eu sei que 24 horas vai passar, amanhã eu posso fazer. Mas, em qualquer momento, você não sabe, você não pode, você pode banir uma vez, duas vezes, três vezes, e depois encerra essa oportunidade. A gente não sabe quando a gente está errando, e eu preciso ter mais consciência disso, gente. Vocês que souberem, que tiver mais experiente, que sabem as normas certinho, por favor, manda algo pra mim, manda um vídeo me explicando tudo certinho, por favor, gente. Muito obrigada. 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 Obrigada.